Música Três especialistas de universidades renomadas no Brasil contribuíram remotamente com a Câmara Setorial Temática nesta semana. Sobre como que essa nova tecnologia, como que esse novo momento que nós vivemos do impacto da inteligência artificial no nosso cotidiano também pode ser empregado para melhorar as práticas de sustentabilidade na agricultura, especialmente na agricultura matogrossense. Os três doutores reforçaram a importância da qualidade da coleta de dados para o processamento das informações em transformar em conhecimento para a agricultura digital. Esses elementos treinam as máquinas para reconhecer os padrões na investigação. São fundamentais para engendrar políticas públicas no setor. A Câmara tem objetivos específicos estabelecidos. Um deles é a realização de um congresso internacional de sustentabilidade na agricultura a ser realizado em Cuiabá, aqui na nossa cidade, onde nós pretendemos ouvir os grandes especialistas internacionais na temática agrícola de suma importância para o nosso estado. Temos também como proposta identificar um cenário, diagnosticar o status atual e daí então propor políticas públicas como por exemplo a implantação de um centro de inovação e tecnologia e sustentabilidade na agricultura para que então novas políticas, novas ações possam ser estimuladas a partir da proposição de leis, a partir dessa casa de leis que é a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.